Cachorro Aqui o homem Esse cabelo Ele está amassado Está encaixado Está encaixado Ele aqui? Ele ficou ruim Olha os créditos Não Caralho de lá para a época de frente Abriu Vixe, largou o carro do homem Vai ser uma briga medonha Viu? Vem bonita Vem bonita Vem bonita Viu? Vai fazer roubado Vai dar bastião